Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido De desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido De amor Estou de mal Com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Preciso Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Preciso de você Preciso de você Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso Preciso de você Preciso de você E aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Menino que já sabe o que quer, um homem procurando uma mulher. Você é uma paixão tão insensata, esse nó que não desata, dona do meu coração. Você é uma paixão lindo a moda, um gostar fora de moda, minha busca e solução. Te amo assim, tem dó de mim, salva meu coração. Falta meu coração. Ah, esse amor tem que dar o que eu quero, tem que ter o sabor que eu espero, tem que vir e tomar conta de mim. Ah, esse amor já mudou minha vida, já virou paixão mal resolvida. Fantasia que nunca tem fim. Fantasia que nunca tem fim. Te amo assim, tem dó de mim. Salva meu coração. 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 Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo sim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seta O seu corpo Menina de negro O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só na você Só na você Só na você Seus olhos verdes espelhos Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina de negro Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Vem me torpecer Vem me torpecer Vem me torpecer Menina de negro Menina de negro O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só na você Só na você Só na você Meia noite no meu quarto Ela vai escorrer Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei quem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina de negro Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Vem me torpecer Vem me torpecer Menina de negro Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno Menina veneno Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia A sua volta É só você quer As lembranças Que chegam sempre Ver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noite Estão vazias Me mexendo Me mexendo Me mexendo A distância A distância A distância As lembranças A distância As lembrança A emoção A distância Lesão Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar emplo e do que bate e desmonta Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta Viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite É um tremendo e do que bate e desmonta É um tremendo e do que bate e desmonta Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava aberto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Amém